Música Olá, eu sou o Eduardo Soto do VPFI Música E você está ouvindo a nossa PODE CLASS NUMBER 5 Música VPFI Repita em voz alta as palavras do PODE CLASS 5 Você pode também ir pausando e escrevendo as palavras no seu English notebook Verbs Verbs To like To like To have To have Vocabulary Vocabulary Book Book Notebook Notebook Computer Computer Game Game House House New New Old Old Young Young Big Big Small Bike Bicycle Bicycle Apple Umbrella For This That These Those Banana Yes No Maybe Or Expressions Expressions Breakfast 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 For Breakfast To have Breakfast To have Breakfast To have An apple To have Coffee To have Coffee Every day Every week Every week Every month Every month Grammar The Two man To have To Visit For Any In By No podcast de hoje você aprendeu mais dois verbos novos, o to like e o to have. E eu quero te explicar uma coisa muito interessante sobre o to have. Ele é comumente traduzido como ter, só que em alguns contextos ele serve de sinônimo para coisas que nós ingerimos. Então ele também pode ser traduzido por comer, beber, tomar, chupar. Por exemplo, em português nós dizemos eu como pão, já em inglês I have bread. Outro exemplo, você chupa sorvete, you have ice cream. Só mais um, eu não gosto de tomar sopa, I don't like to have soup. Mas teacher Du, como eu vou saber a tradução certinha de to have se ele tem tantos significados? O contexto da frase vai te mostrar a real tradução dele. Isso acontece com várias outras palavras polissêmicas. Keep calm, ok? Hoje você aprendeu quatro pronomes demonstrativos, que são palavrinhas que podem ser um tanto quanto confusas para alunos iniciantes e até mesmo intermediários. This, that, these, those. This, this, t-h-i-s significa este, esta, isto, esse, essa, isso, ok? Enquanto o that, t-h-a-t é o par dele para longe. Então, that, that, t-h-a-t significa aquele, aquela, aquilo. Já o these, t-h-e-s-e significa estes, estas, esses, essas, ok? E o those, que é o t-h-o-s-e significa aqueles e aquelas. É um pouco confuso de assimilar essas palavras. Eu recomendo que você escreva frases com elas. Tente todo dia de manhã escrever uma frase com cada uma dessas palavrinhas. Depois de uma semana fazendo isso, você já terá aprendido elas naturalmente, através da repetição espaçada. Ah, agora eu entendi! Vamos agora aprender algumas regras importantes desse pod class. Você aprendeu que para montar uma frase interrogativa, ou seja, para fazer uma perguntinha, não, você precisará utilizar o auxiliar do antes da pessoa. Por exemplo, do you like to study English? Se você esquecer do do antes da pessoa, você já não tem mais uma estrutura de pergunta. É tão grave quanto esquecer de colocar o ponto de interrogação em uma frase escrita. Vamos falar agora sobre o artigo indefinido EI. No pod class de hoje, ele aparece de duas formas. EI, ou então, EN. Basicamente, você utiliza o EI antes de um som consonantal. Você lembra das vogais e consoantes, né? Certamente que sim! Talvez você não saiba, mas as vogais do inglês, além do A, E, I, O, U, em alguns casos, eles consideram o Y como uma semivogal também. Então, E quando as palavras iniciam com os sons vocálicos, você precisa do EN, igual em Nossa, eu já ia quase me esquecendo de te falar sobre a inversão dos adjetivos pelos substantivos. Adjetivos são aquelas palavras que dão qualidades a outros substantivos. Em português, nós falamos Eu tenho um livro novo, ou então Eu tenho um novo livro. Porém, em inglês, nós precisamos sempre colocar o novo, que aqui no caso dessa frase é o adjetivo, antes do livro. I have a notebook. Se você traduzir por I have a book owed, fica horrivelmente errado. Um exemplo bem simples pra você entender isso é o hot dog. Hot dog significa cachorro quente. Só que se você traduzir ao pé da letra, Hot é quente, e Dog é o cachorro. Então, nós estaríamos falando Quente cachorro, ok? Pra terminar a explicação, eu vou falar sobre algo novo pra você. Até o POD Class 5, eu não havia te ensinado a construir frases com mais de um verbo. Só que existe uma particularidade nessa estrutura. Você não pode deixar os dois verbos juntos. Eles precisam ser separados pela palavra to. Por exemplo, I like to drink water. You have to study English. Se você esquecer o to e fizer frases igual essa daqui, ó. I like to drink water. Ou então, You have to study English. As traduções vão soar como Eu gosto, Bebo água. E... Você tem estudar inglês. Não dá certo, né? VBFI! Agora, vamos turbinar a sua capacidade de listening. Eu vou recitar frases em inglês com as palavras que você acabou de aprender. Se você quiser, pode ir pausando e anotando as frases. E depois, traduzir pra revisar o conteúdo de hoje. Pay attention! 1. You like this new computer? 2. I have breakfast in my house. 3. You don't have banana every day. 4. Do you like this old book? 5. Yes, I study Spanish every week. 6. No, I don't have young parents. 7. I like big apples for breakfast. 8. I don't have an umbrella in the game. 9. Maybe you like that small bike. 10. I don't like those old notebooks. 11. Do you like to eat these bananas? 12. I have to study with an English teacher. 13. You don't eat pancakes for breakfast every month. 14. 14. I have juice with bread and hand today. 15. Do you have English classes every day? 15. Você acabou de aprimorar um pouco mais sua habilidade de ouvir em inglês. Congratulations, my friend! Agora é minha vez de desafiar você. 16. Eu vou falar algumas frases em português e você precisa traduzi-las para o inglês, ok? Vamos ver se você é ninja. Let's go! Mande suas frases para correção no meu WhatsApp, na descrição aqui do PodClass. 1. Eu tenho que jogar com aquelas crianças. 2. Você gosta de estudar inglês aqui? 3. Eu não tomo café da manhã com meus pais em casa. 4. Você tem um livro velho na escola? 5. Eu gosto da minha bicicleta nova. E aí, conseguiu? Manda no WhatsApp para a correção, hein? VPF5! Agora você vai ouvir o depoimento de um dos nossos alunos aqui do PodClass, que já está se beneficiando e muito com o nosso programa. Oi, pessoal do VPF5. Meu nome é Mariana, sou de Guariba. E bom, as aulas do PodClass estão me ajudando muito, porque com tudo isso que está acontecendo sobre o coronavírus, nós não podemos sair de casa. Então, esse método é muito eficaz, pode ajudar muitas pessoas. Inclusive, está me ajudando. E eu espero que também esteja ajudando vocês. Então, fiquem ligadinhos e esperem os próximos episódios. Mari, muito obrigado pelo feedback, ok? O teacher está realmente muito feliz que você está se beneficiando desse PodClass. E a ideia é exatamente essa, é transmitir conhecimento para todos, alright? O PodClass 5 está acabando e eu gostaria de te agradecer por ter ouvido até aqui e de convidar você a conhecer nossas outras plataformas. Temos nosso canal no YouTube, página no Facebook, perfil no Instagram e o nosso próprio aplicativo, MainRise. Acesse também o www.vocêpodefalaringlês.com.br para mais conteúdo. VPF5! VPF5!